Fala aqui para o canal 100, Jair. Qual é a emoção de voltar ao General Siveriano dentro do Botafogo, Jair? Bom, eu quero dizer que eu me sinto muito gratificado estar voltando a pisar nesse espaço que eu contribuí muito por ele. Essa grandeza que ele é, essa realidade que ele é, essa força que ele é, esse amor que todos nós temos por ele. Foram 25 anos de carreira dedicado a esse espaço, a esse clube maravilhoso e que eu me sinto muito honrado porque aqui tem tudo do Jair. Aqui tem o sangue do Jair, tem o pedaço de ossos do Jair, tem a dedicação do Jair, o amor do Jair e as vitórias do Jair. O Jair Vick está emocionado na volta de General Siveriano. O Jair Vick foi o grande Jair, o furacão da Copa e ajudou a criar a mística botafoguense. Jair, quero não sei dar para você aqui uma fita de presente com as histórias do Botafogo e grandes jogos da sua história. Agora eu queria que você contasse aqui para a gente qual foi a passagem mais forte, qual foi o jogo que você lembra que marcou a sua passagem pelo Botafogo, Jair? Bom, eu comecei muito bem, porque para dizer a você qual foi o momento mais emocionante foi quando o Paraguai disse para mim trazer o meu documento que eu seria inscrito no quadro juvenil do Botafogo. Esse foi o melhor argumento. Depois foi tudo fácil porque a qualidade já era nata minha e as coisas ficaram mais simples porque o Botafogo me deu toda a infraestrutura para que o meu potencial técnico pudesse ser desenvolvido. Então, quem sofreu foram os meus adversários. Vem, Jairzinho, tá querendo saber, Jairzinho, pera um minutinho só. Não é velho, Botafogo. Eu sei que tá no meio do tumulto, torcedor e não consegue pegar o meu arro do pelo, Paulo, você é o maior ídolo da história do Botafogo, Paulo, você é o maior ídolo da história do Botafogo. Paulo, você é o Jairzinho, teve o Didi, Carrência, Quarentia, Amaril, Desagado. Isso aqui é minha casa, vai sim, Botafogo. Eu posso dizer que eu vou estar lá junto, eu vou estar na nossa velha, isso aqui pertence ao Botafogo, os Botafoguenses. Eu tô feliz por isso. Eu queria saber de você o seguinte, qual foi o estopio da sua carreira, qual foi o grande jogo da história do Botafogo, que resolveu o grande craque, Paulo Sela Lima? 67, minha estreia contra a América, o Botafogo ganhou 3 a 2. Tarso Guadabara? Tarso Guadabara com o Maracanã, com 100 mil pessoas, jogamos com 10, já tivemos com 5 minutos. Com 10, fomos para a provocação, ganhou 3 a 2, fomos campeões, foi isso, o maior jogo da minha vida, foi o Botafogo de América. Paulo Sela Lima, com os 3 gols da América do Tarso, jogando com 10. Joaquim Edu, Antunes, Eduardo, um montão de gente. Grande perfeita. Pelo final, assim dá de provocação, a fita. Além desse jogo do Botafogo de América, grandes outros jogos da carreira do grande Paulo Sela Lima. Tô aqui com o Nilton Santos, a enciclopédia do futebol. Muito emocionado, meu, na volta aqui, a General Ciberiano? Olha, rapaz, olha, me avisaram com muita antecedência, mas não tenho condição de você se segurar, sabe? Um negócio que eu não sabia que merecia isso tudo, não. Certo que eu joguei 17 anos, fiz 3 contratos de branco e tal, fui campeão várias vezes, mas eu não achava que merecia essa coisa, que muito me vai dessa. E joguei 17 anos, tenho uns 4 meniscos. Então Deus existe. Qual é a sua recordação mais bonita da sua época? Aqui todos, desde que eu cheguei até que saí, foi tudo bonito. Eu nunca perdi uma decisão. Daí eu existia, fiquei campeão de tarota há 5 meses. O carrinho chama o seu time. Ah, do meu time eu dormia tranquilo. Tudo que é, fui feliz demais. Foi naquele cantinho ali, ó, que ele me brigou. Graças a Deus, porque se ele não me brigasse, ele ia para outro time e eu ia pegar ele no Maracanã, ia ficar feio. Os jogadores que eu vi na minha vida, eu vi no mundo pra mim, o Pelé e Garrincha. O único jogador que eu vi no mundo, sabe que eu tive a felicidade de ver jogar na época? Que era Manga Joel, Zé Maria, aí outro dia, Garrincha e Guaritinho, Marinho e Zagalo. E meu pai, eu tinha algum time nessa época. Eu tinha 10 ou 12 anos. E eu nunca vi no mundo a torcida se levantar pra quando a bola chegava aos pés do Maré, o Maracanã inteiro, se fosse torcedor da Fogo, do Fluminense, do Vasco, do Santos, qualquer um, quando a bola chegava aos pés do Maré, o Maracanã inteiro se levantava e era aquela manifestação maravilhosa. Pra mim foi o chá de chá do futebol. Meu filho, até não você era meio reserva, eu era meio reserva, mas do Garrincha. Sabe, isso é uma coisa de muita responsabilidade. Então eu vivi 4 anos aqui e quando o Paulo Sérgio Acaju começou a chegar, que eu vi ele treinar na meia-direita, na minha posição, o Paulo Sérgio Acaju já falou de virar, já conversou aqui, eu disse que está na hora de eu ir embora, porque agora isso é muito fera.